E aí ó, a nave vem de Bumblassaurus, Electronic, Perfecto, Bot, e para alguns do mundo, o melhor do mundo, Simple, apostas abertas, melhor de 5, mínimo 10 galpoints, máximo 7 mil por petapoints, hein? Certo, certo, vamos citar apenas essa lista aqui para eles, Félix no gol, Everaldo, Piazza, Brito, Carlos Alberto, Gerson, Clodoaldo, Evelino, Jairzinho, Tostão e Elen, sorte de mais poder, apenas, 3 contra o homem, tá aí, 0 a 0, 0 a 0, muito obrigado pelos 23 meses, viu? Cara, o Cruzeiro, ele vai subir, cara, o Cruzeiro, ele vai subir, time grande não cai, se cai, sobe, relaxa. Hum, hum, saiu, saiu. CSGO.net está de volta e todos que utilizaram o cupom ARTES no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus e concorrer a uma faca d'água sombrias e mais 3 a casa neon revolution, mais de mil reais de prêmio para você. Terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTES, utilize o cupom no CSGO.net e preenche o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. G3, hoje... Tiltete, nosso querido Bumbla. Quero ver tiltada do Apex e quero ver gordo dançando. Dança, Bumbla. Não, dança, Bumbla. Dança, dança, dança. Meu amigo, dança. Até o momento, Vitality 2, nave 0, round armado, caiu Bumbla. O Shox... Cara, o Shox está querendo esses dias e o Shox... Mano, Apex me surpreende muito, velho. O Apex, eu fiquei meio assim... Eu achava que quando o Ratão, o Ratão pra caralho parou, né, o tanque, eu achava que ele estava melhor que o Apex, inclusive, sabia? Só que o Apex, ele tem me surpreendido, velho. O Apex, ele está jogando um fino, né? Ele está jogando o fino, velho, né? Ó, oi. Certo. Ó, ó. Certo. Oldboy, estamos juntos, viu? Não, não, que tampando o simple, cara. O simple é grande demais pra ser tampado, cara. Olha. Oi, Gal. Bom dia. Bom dia. Estava reparando aqui que sua cabeça é um pouco grande. Tá. Alguém já falou isso pra você, Gal? Oi. Bom dia. Que isso, Apex? Que isso, Apex? Estou namorando com a Tainá. Você pode avisá-la? Obrigado, Gal Gal. Foge, Tainá. Nossa, Shox. Teve a chance 2x2 aqui, hein? Gal, Gal. Só sobrou o quiodinho. Salve, cara. Tá faltando um pouco aí, né? Do homem aí, né? Não sei vocês. Mas é começo de jogo. Sexto round apenas. Tá faltando um pouco aí do simple, velho. Salve, Gal. Salve. Quando vai rolar aquela gameplay precária de inibar dois carros? Pelo que estão dizendo, o servidor também nos lagado. Então, olha aí que beleza, hein? Que beleza. Eu vou dar uma olhada. Eu preciso, eu vou pegar amanhã ou hoje, depois da live e vou trazer o Xbox que tá na sala. Eu vou trazer ele aqui pro quarto e montar ele aqui no quarto de stream. Aí a gente faz esse rolezinho gostoso aí do DNBHK, provavelmente essa semana, né? Salve, Gal, 11 meses já de patifaria já dá pra ver a cabecinha. Porque tem que jogar no PC ou no MVP antes de começar a final? G.1. Joga no PC ou no Xbox? X. PS. PS, PS, PS. Não digeria ainda a sua zicada naquele 5X, uma ainda. O PC só cheatado, né? Hum, tá aí. Quatro. Não deu nenhum round aí, tamo junto, viu? Vai caindo o bote, olha lá. Angélica. Ah, o choque tá bem posicionado, ó. Ó, bem posicionado. E aí, olha o time da... Até que, velho, né? Quem aí está com o subzinho Prime? Dá uma olhada, tem até o plug-inzinho, né? Que fica aqui perto da minha cara, aqui em algum lugar. Pra você ver aí, às vezes tá com o Prime disponível aí, né? 3X4, me suta. Desde o começo do round ficou com 5. Zayun vai tentando. Zayun, olha o homem, é isso que a gente quer ver. É isso que a gente quer ver. É isso que... Não, não é isso que a gente quer ver, não, cara. Interrogação X. X, uma boa semana aí, né? A semana começa na segunda ou a semana começa no domingo? Choques. Pulou. Contos eles tais? Contos eles tais? Contos eles tais? Que isso, Choques? Olha lá, ó. Uma boa trade pro time da nave. Uma boa trade. Só caiu o Simple. 3X2. Tem que tomar cuidado aí do time da nave. Porque, ó, 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 ó. Isso que eu ia falar. Olha aí. Choques. Ele é decisivo. Sobrou só o Zayun. O Perfect falou, putz, o cara vai vir aqui me pegar. O cara vai vir aqui me pegar. E o cara vai vir aqui me pegar. Ó. 3x0 novamente, velho. Porque chega de final de campeonato 3x0, não é? Caiu o Bumbla. Round forçado da nave. O Lelec devolve. Caiu. Kyojima e Suta. Molotov no bomba. E Apex passou. Apex tiltou. Apex passou e tiltou de novo. Era um round importante. O Apex teve oportunidade, mais uma vez, de fazer a diferença. E tá lá. Ainda o único jogador dessa grande final que ainda não chegou ao Double Dishes, né? Não fez 10 aí. Tá tentando dar alegria aí pro chat. Que nem o Lindinho. Só quer fazer 10 frags na partida, mas não consegue. Ó. Ó o Zayu. Abriu tudo. Nossa. Varou. Varou. E saiu sangue. E ele viu. E ele viu, ó. E ele viu. O Simple devolve no Zayu. E aí o Simple varada na cara do Shox. Vai pela entradinha da varanda de novo. C4 varanda. O Apex foi causar lá na B. Porque Leleque acabou com o round. 4 kills pra ele, meus amigos. Ah. Dust 2 acabou. Vamos pra inferninho. Joga o fone aí, ó. Drop the fone, né? Drop the fone. Salve. Portugal. Um salve, tribo de Portugal. Tamo junto, viu? Cabeça de nós todos. Cabeça de balão. Não, 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 não. Nave, zero. Vitality também, zero. A Vitality tem que ganhar esse mapa. Senão a casa caiu, cara. Mais um mês com a tribo. Né? Compre os direitos de transmissão do UFC. Beleza, Fernando. Deixa comigo, velho. Porra. Do UFC, cara. O UFC é muito violento. Caio, bote, a B é nossa. Hoje eu sou Vitality nesse mapa, hein? Eu quero salve. Que isso? Mato Grosso é quem? Eu não sei porque não moro lá. Não? Tamo junto, eu moro. Quem mora no Mato Grosso? Mato Grosso é nóis. Vai guardar no 3x5 a adulta nave, hein? A adulta nave, velho. Ixi, já tamo 3 anos, 5 anos transmitindo do mesmo jeito. Parece que o Zewon Gordo era... Ah, fala dele, né? E nem o Clod. Não. Não, cara, o Zayô tá tranquilo, cara. O Zayô tá tranquilo. O Zayô não tá fazendo a final, mas tá fazendo a final boa, velho. O Zayô não tá fazendo a salve pra Corizal, Mato Grosso. Salve Corizal no Mato Grosso. Investir em fazer coisas, investir em estudar, fazer exercício, trabalhar, né? Se gostar mais, ler um livro, ver uma série, ver uma livezinha. O Zayô não tá fazendo a salve pro Galo da Mato Grosso. O Zayô é a seleção, BH é nóis. BH é nóis, um salve pro Galo da Mato Grosso da Seleção. O time da Vitality. Olha como tá jogando no inferno. Então, um abraço pro time Legendas. Legendas! Nossa, Pex. Muito obrigado, F. Aqui vendeu. Acontece. 3, X, 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 X. O que aconteceu com esse round? Ó, é por isso que quem perguntou, ó. Ah, o Zayô largou a W, ele não conseguia ter pego essas duas kills agora, entendeu? É isso que tá rolando. Ele vai ter que carregar de AK. Vai, vai. Vai ter a blast aqui. X, X. Se falou, o X é cabeçudo. Não, é isso que tá acontecendo aqui, velho. O Zayô, ele já sacou que ele vai ter que carregar essas mulas se ele quiser ganhar mapa, ó. Sudoeste queria informar que no duelo a Stasiou o 4X1 simples. Então, ele vai aparecer na HE, ó. Ó, cara, ele usou a HE, o feio, a expulsa. Você pediu pra tirar a parte do meio, né? Tem a alerta total, né? O Galo manda salvo pro Jonão Boca de Chassi. Jonão Boca de Chassi aí, tamo junto, viu? O Jonão, né? Não, piorou. É um alerta moral, né? É um alerta moral, cara. O alerta, ele serve pra você ficar alerta, né? Não é pra lá que você não te alertou. Cumpriu o papel do alerta, cara. 8 Vitality Nave 3. Galo, TMJ Marteiro. Tamo junto. Salve para Santa Cruz do Sul, RS. Salve Santa Cruz do Sul no RS, né? Trabalhar um pouco mais essa moldura. Só eu falei, pô, faz a moldura, né? Gal, Gal, te amo, seu lindo. Gostoso. Vai ter que vir, hein? Vai ter que vir você não. Vai ter que vir o time agora da nave. Esse backup vai ter que vir. Os ratão tapar. Salve, Gal. Você é lindo. Nossa, Pax. Tem maldade nenhuma, Pax. O Simple vai fazer a perfeitinha, ó. Nossa. Aí o Simple deve ter ficado triste com o bote, cara. Salve, Gal. Ele deve ter falado. Nunca mais flash com você. Um amigo está sofrendo com ameaças do ex-namorado possessivo e pensou até em desistir de fazer livros por medo dele. Poderia dar uma força pra alegrar ela. Nito dela é decão dele em TV. Projeto moral. Projeto moral. Seu rap. Hoje vai ter que ser a despedida, né? Falando nisso. Nossa. Hoje vai rolar a despedida, né? Cara. Meu amigo. Hoje prepara. E o Zayu não para, né? Duas kills no pistol. O bote está louco pra taxar a mula que está ali, ó. Acertou um pouquinho do Shox. Mas o Shox hoje, mano, ele se manteve 5 barra 6 no primeiro tempo inteiro, né? Morreu muito pouco o Shox, cara. Muito pouco. 6 kills que ele tomou em um tem 15 rounds. É muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. Consciente Shox, né? Consciente Shox, velho. Não, aí aparece seu braço, cara. Nossa. Que Hs foi? Que Hs foi? Que Hs é galinha voando? É bala no pneu? Pela qualidade do rifle do Zayu. Nesse mapa que precisa, né? Que você tem uma certa tensão. Você precisa, ó. Ó o Zayu, ó. Ó o Zayu, ó. Olha o Zayu, que o Jim forte. Aqui acabou. Esse mapa aqui. E não vai ter 26 e meio mais, não. Infelizmente, cara. Os apostadores. Na inferno, ela está se mostrando um mapa duro, cara. Na inferno, Zayu. Terceira kill pra ele, não. Só a segunda. O Shox completa no bot. Vai ficar 14 a 6. Vamos ver, né? O perfecto vai aí, ó. Se entregando. 14. Nossa, são 9 map points pro time da Vitality. O que que foi essa inferno da Vitality? Fortíssima, velho. Fortíssima. E aí foi o que eu falei. A inferno, ela não é ruim de assistir. Ela é um mapa ruim de assistir. Se o time que tá jogando é ruim, né? Quando tem jogador e time muito bom jogando. A inferno, ela muda de figura, cara. Né? Você assistir um Simple jogando no inferno. O Zayu jogando no inferno. É sempre um Fallen. É sempre gostoso. Olha o que o Misuta fez agora. Olha o que o Misuta fez. Corrigiu. Arrumou o round pro time da Vitality. É 4x3. O homem, o Simple. Tad e Zig Zower tentando tudo. Essa é a cartada final do Simple. Não sei se vai rolar, mas se ele puxou a Zig Zower é porque o negócio ficou estranho, cara. O caldo aqui ficou grosso pro time da nave. Olha, vai caindo o Simple. Cai também o Perfect. Que Odin. O demônio da areia. Cara, perdão aí, né? Pra quem eu falei que provavelmente ia rolar o 26,5 mais. Não foi o que aconteceu. Tality agora de CT, mapa e escolha da nave. Vai pegar fogo. Estamos juntos. Muito obrigado. Estamos juntos, cara. Caiu o Leleque. O time da nave tem uma nuke forte, mas ela teve problemas, né? Manda um salve pro meu amigo Ricardo. O melhor pintor de Medianeira PR. O melhor pintor de Medianeira. Ontem, o time da nave, de vez em quando, o TR da nave eu acho que apresenta umas falhas. Estamos juntos. Mais moralmente três anos. Muito obrigado, viu? Seus reactions me fazem lembrar do início das linhas. Obrigado por tudo. Estamos juntos. Salve pra Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Salve Campo Grande no Mato Grosso do Sul, né? A gente no começo das lives tinha muito, muito react, né? Salve, Gal. Salve. Salve Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Toma. Você sabe quando vai pegar esse tiro de Eagle, né? Muito encaixado, mano. Olha o Bumba. Olha o Bumba. Matou de forma parcelada o Apex. de janel caiu o Zayou tá tentando o Zayou ele tá tentando o Apex também o Apex também mais ou menos quem não tá, o Kyojin que tá osso o Kyojin que tá osso o Misuta vai ter que perder aceitar que vai perder essa rampa mas ficar com o bom bebê pra ele 6 a Megera ainda não viu que o sub tá descontando 7 a 1 no simple, falei ó agora nossa aproveita aproveita, porque quando a Megera vê vai falar, que que é isso? que que é isso? que que é? que que é isso? esse sub aí no Gaulês né? olha, muito obrigado pelo 5 então viu, Gabigol tamo junto velho, né Gal, me comprometi a ajudar o próximo mês, e nesse vou ajudar a máquina as traduções trabalhar, tamo junto salve pra M D'Armas, tamo junto Laís G, o Ezequibut o Luanzeira o Kami, o Eric, o Pedro Pedrovski Boy estimulari Gol de Marco girando aí ó ó ai nossa porra bot né? já teve sorte ali no primeiro, né, já teve sorte no primeiro, no segundo não ia ter muito o que fazer ó, olha o cano aí de nada, tamo junto muito obrigado caiu o leleque ó, se tinha cavidade fizer oito pontinhos de CT, dá, tá ligado não precisa nem fazer todos precisa fazer oito, velho 13 meses aqui Galgal você é foda, porra, porra, porra porra, porra, porra que HS foi esse que o bote tomou que tirou nove, cara salve Galgal boca abençoada o Simpo parou no 7x1 no mata e no morre no mata e no morre, o Bumbla e aí o Simpo matou é Zayu é Zayu, ele vem, é 1x2 Zayu vai descer vai ter situação 1x1 situation Vak Vak e ele não pegou ele não pegou Riff ele não pegou Vak é, vai vai atirando, né é o Ereven o quinto lugar é o William o sexto lugar é o Neck, cara eles são muito nóia, cara eles são muito nóia mesmo, velho chama William o time, cara toma então toma toma esse mapa aqui já acabou também dá pra achar mais né cara é uma é um bom reforço, né vai entrando o Apex segura e o Shox também cara 10x5 eu presto atenção 10x5 dá pra, né salve pra galera do Pimentas Guarulhos olha o Zayu de novo de novo Pimentas Guarulhos esse tiro na escada tá pegando, hein o Simpo matou 2 ontem e o Zayu olha ele aí mesmo aqui, né esse tiro esse tiro da escada tá pegando, velho salve, Gal oito meses salve obrigado pelos oito meses ó, eu vou tentar depois esse tiro aí porque ele tá pegando, cara fala, Gal fortalecendo mais um mês já fez o seu tripliques hoje? fez o quê? e aí, Apex e aí, Apex assustou ele tá suado porra, ele falou porra certeza que ele falou pro time pode entrar os cara tão em choque certeza que ele falou e agora ele vai ficar maluco com o time dele de novo ele vai falar porra, cara vocês não prestam pra nada meti o maior fake aqui, cara porra ó lá, ó ó lá só ele joga, cara alguém ajuda esse homem ó como ele vem ó, ó como ele vem ó como ele... olha como ele vem olha como ele vem dá espaço pro homem trabalhar pra ver se ele não mata os cinco opa ó ó tá aí ó não tá nem, velho o Leleque ele, né ele tá ajudando a carregar a barca aqui é sinto muito ó 14x4 pro time da nave e o time da nave vai sonhar comigo, hein o time, ó o time da nave vai sonhar comigo sonha comigo nesse retake vai chegando, ó cai o Apex é 2x3 o Kyodin vai ter que já foi explotado o Bumbla vai só ludibriar nada ó o bracinho, hein velho bracinho, ó olha, calma ele sabe que o cara tá por cima que isso o Kyodin é bom, hein tá valendo 200 mil dólares aproximadamente do camp mais 100 mil dólares se conseguir evitar o grande slam da nave né cai o Bumbla olha o Simple o Leleque olha o Simple 15 a 9 uma W a última grande era nave foi a que antecedeu a era LG barra SK Dredrim, né com o Guardian lembra? essa nave aí era o confronto mano insano 3x3 bomba plantada tava 3x4 choques conseguiu uma vantagem boa Simple com 36 vai dar esse backup sonha comigo que isso isso tinha 15 a 11 agora tem dinheiro não ele fez a leitura ele fez a kill 4x3 o Simple vai rotacionar o Zayu falou mano só pica a mula não dá tempo nem de olhar atrás toma toma uma só agora da direita ele não erra é o Bote ele vem toma 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 que beleza que beleza hein Bote 2x3 o Choques vai plantar escondidinho o Kyojin cara matou o Zayu né matou o Zayu a kill do Bote pode ter sido a mais importante o Kyojin tá de olho nossa Kyojin reposiciona reposiciona a Jin né ele vai se reposicionando cadê o Simple tá aí o Simple já abriu Ivara em cima Ivara embaixo e já sabe onde é que tá vai precisar olha o Choques vem Molotov nele meu amigo mais duas kills pro Simple e acabou a nuke mais um round de AWP herói do Home Simple carta 100 vamos para a overpass até o momento nave zero vitality também zero se começar bem a nave vai cair a casa e parece que caiu a casa né se começar bem foi todo mundo a C4 não dá mais para pegar para plantar já tomou o mel vai chegar vai tentar o tudo ou nada para parar a C4 vai conseguir parar a C4 ele quer parar o plant e aí save de Zai Wu salvou a lavoura a bomba foi plantada tá na vantagem joga a flechizinha volta a flechizinha todo mundo cego quatro todo mundo cego olha que beleza perfeito que beleza que beleza mas tá 2x3 tem que tomar cuidado aí o cover o cover aí faltou hein faltou cara 5 segundos caiu de lado 5 a 2 caramba olha aí vai mano 2x2 o bot ainda deu uma salvada legal bomba sendo plantado Leleque tenta fazer alguma coisa abre o Zai usado Zai usado é só o Leleque tronic contra 2 ele vem já os caras jogam uma molotov no bomba e vai pegar aí o kitzinho vai clicando MT na trade oi extremamente calmo caiu me suta o Zai devolve no simple mais uma kill do simple para cima do Zai como é que tá esse duelo 2x2 caiu o bungla o perfecto chegou não vai conseguir é 10 a 3 parece que na overpass de dólares né não é um milhão de qualquer coisa não é um milhão de dólares olha o shocks ele não para ele não para o shocks que começou essa MD5 um pouco um pouco um passeio shocks aí ó é isso cara porra 5x4 você já fez a sua já pegou a vantagem já conseguiu a killzinha olha o misuta não tá encaixando as balas da nave começa a ficar preocupado os torcedores da nave aí do chat olha o bumbla resolve pega a vantagem agora o time da nave 3x2 o simple vai entrar tá dentro do né ali girando no redondo girando no redondo o apex girando no redondo vai voltar para o bombear e no bombear não tem ninguém né agora o kyodin vai girando junto já escutou o pessoal pela rua o kyodin vai passar para o bombear ó nossa a flash salvou salvou nossa a flash na hora eu acho que o kyodin podia muito bem ter pego aquela kill se não fosse a flash ó já avisa que tem um no bombear consegue a kill não tem o kit pelo menos nenhum dos dois está com o kit até agora o kyodin vai comendo a rua dá reload consegue a kill o simple ele está mano o simple ele está sentando o dedo na pistola não é porra é 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 ele está com o gatinho nervoso tem jogo pode conversar sobre qualquer coisa velho é falar a verdade né que vocês estão falando aí né é ser sincero não ter vergonha velho ah talvez era pro sapão não foi bateu no bote a flash era importante kyodin o que ele está fazendo hein kyodin o que ele está fazendo 13 a 6 no primeiro eu não sei né eu não sou é aquele negócio 14 a 6 e aí de repente está numa grande final F Nivera né o Nivera era bom só não era o suficiente o kyodin veio te lembra algum time isso pra mim lembra olha aí ó olha o zayu olha o zayu é nossa ele quase clicou olha o apex não para de pular no sapo olha o simple errou um tiro que não podia hein simple nossa aí caiu a casa olha o misuta ó misuta esse jogador também promessa trouxe ó aquela killzinha ó kyodin totalmente no meta kyodin totalmente no meta curta distância dois tiros de eagle no peito é só o perfeito caiu a casa do time da nave 15 para a 20 segundos que é quando o time da vitality já vai talvez ter gasto as utilitárias olha aí ó o time da olha o zayu olha o zayu olha o zayu ele vem de um lado ele vem de outro ele quer cutucar ó olha o zayu um lado um lado e aí o apex leva o bumbla lelec devolve o choque não vacila um contra três é só lelec e vamos para a miragem aqui acabou senhoras e senhores que jogo hein velho que jogo cara uma miragem valendo tudo se eles ganhar o mapa por 16 alguma coisa então é muito não dá nem para pensar nisso é só jogar aqui o lelec mata o primeiro bote o segundo a nave começando de CT pode ser a vantagem que a nave precisa olha o zayu spray de 350 faltou ali o o grande slam nossa bumbla mas o simple devolveu fez a smoke o apex um bom agora recolho ali controle de recolho o simple vai passando C4 vai sendo plantada ó nossa o jogo virou torcedores o homem tá nervoso o homem tá nervoso cara o homem não tá nervoso nada não tá nervoso nada parece que o homem tá nervoso não é comum você ver esse tipo de coisa tem sangue na água é um x3 o apex vem o apex vem conseguiu achar nada segue o baile ninguém nem viu ele tá torcendo tem simple no chat muitos no chat acreditam que ele seja já hoje o melhor jogador do ano e do mundo o bot nossa o que o bot aprontou o que o simple aprontou mas ele é ensabuado o simple ele erra tiro mas ele se posiciona muito bem consegue evitar aqui o nele consegue pegar aqui o 4x1 parece agora encontrou um lugarzinho nossa estavam de olho em tu estavam de olho em tu cara nossa e aí o simple não tá bem o simple não tá bem cara vai batendo a pressão no time da nave cara vai batendo a pressão no time da nave cara meu amigo não é comum olha o apex olha o apex não é comum a gente já viu nesse mapa o simple errar só nesse mapa tiro que eu acho que eu nunca tinha visto ele errar na vida dele velho né o bot vai ter que salvar falou molotov aqui ele tá olhando molotov em mim tô queimando bicho eu tô queimando vai fazer a smoke pra se proteger ele vai ter que voltar pra esse smoke mais molotov tô queimando bicho passou atirou aqui ó totalmente cego acharam ele ele devolve que que tá rolando cara o bot como é que ele tá vivo 6 segundos vai ter que bote botados botados deixa ganhar o simple fala do simple aí marreco fala do simple aí fala fala que o maior de todos os tempos tá nervoso então toma já faz a primeira kill o bot consegue duas kills o que que ele tá fazendo foi lotear não foi lotear 2x4 vantagem total pro time da nave vai recuar não vai recuar tem dinheiro pro próximo round não tem dinheiro pro próximo round o time da Vitality vai depender de muita coisa o round fica calmo né o round se acalma o Zayu tá na ligação tá de olho aqui tá de olho ali ó vai sambando que isso e aí cobrado tá vendo cobrado que isso foi como se aparecesse ali né duas portas na cara dele choques contra 3 eu não vou falar que dá tá ligado mas eu também não vou falar que não dá né ó e agora localizado se ele botar essa bomba no chão já seria bom pro time dele que tá Lelec jogando fino nessa final caiu o Kyojin era a esperança talvez do time da Vitality caiu Missuta caiu Apex eu falei é só o Zayu não entrou agora ficou difícil não conseguiu trocar com o Lelec 10x5 cara vai entrando o time da nave vai pro bombear não tem mais como voltar vão tentar aí ó crescer pra cima do Zayu não nossa aí caiu a casa hein C4 já tá plantada o time da nave vai garantir esse pistol pode botar na conta não tem como perder esse pistol mais não ué calma calma tá aí 11 nave 5 toma 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 tá nervoso o homem tá nervoso toma então meu meu Deus ele tá nervoso ele tá meio que tremendo ele tá tremendo olê olê sem tempo marreco sem tempo marreco que não o nós o o armamento pra esse 18º round ó ó ó o que o o que o hoje ele tá quente o que o que o tá quente inclusive matou o simple porra que isso cara olha ué o o ele tá com o o o chocs no sentido de saber que ele precisa ficar vivo ele precisa ficar vivo ele precisa ficar vivo flashzinha aleluia na base ó chega a trocação 1x1, perfeito Versus Shox Sabe que tá de Tech-9, vai pressionar Quanto mais encurtar a distância É pior pra você, Shox Ele sabe disso, presente 7x11, você não pode Olha o Misuta Olha o Misuta, de famas Famas tá no meta Tá aí, segurou 2 O Zayu tá chegando, cuidado Ele veio pra furar o bolo, olha lá Furados, tá aí Furados, 11x9 AWP Olha aí, hein No confronto, Simple e Zayu O Simple já tá agora Que isso, botados, hein Um grande homem, bote Um grande homem nessa final O Simple já tá 16x10 O Zayu 15x15 Eu sou mais os 10 de CT Que os 12 de TR Olha o Zayu Matou o Bumbla, caiu o Bumblinha É 5x4 A entrada vem, o Zayu tá nervoso Não tá nervoso Caiu, perfeito O Simple tá com 11 de HP Pra ele é o suficiente O Zayu leva o Lelec Bot devolve 2x3 Tá de costas Tá de costas Olha aí Tá de costas Humilde Shox Shox Nossa, olha o timing Olha o timing Olha o timing Olha o timing É a kill do round Conseguiu pegar a kill do round E ganhar o tempo que precisava Não Nossa, Shox Nossa, Shox Meu amigo Que final é esse? Olha o Kyojin Olha o Kyojin Olha o Kyojin E lá vai o Kyojin Nossa A perfeitinha do Apex Matou o Kyojin E o Apex Falou Porra, cara burro Olha lá Tá falando Porra O Apex vem O Apex vai Volta Tá com o cobre aí Do Zayu Tá grandão O que você fez? Apex 1 de vida Errou o tiro Vai guardar Não vai guardar Ele tem que guardar Ele tem que pensar em guardar Neste momento Ele tem que pensar em guardar Olha lá Já pensou Já pensou E vai guardar Falou Rapaz Vai todo mundo pro Bombe A E deixa o Bombe B comigo Pode ter sido a decisão Olha o Shox Avançou Falou Cara O Zayu vai tá no Bombe B Bombe B se escondeu O Misuta consegue A kill pra cima do bote É 5x3 O Bumbla vem O Bumbla mata o Kyojin Consegue o espaço Tá encurtando o Misuta Faz a smoke aí da cabecinha Vai tacar Gaino pé No pé Aí Aí E olha o Apex Olha o Apex Olha o Misuta Tomou o HS O Bumbla Consegue uma kill Mas meu Deus Apex Abaixa cara 2x2 17 segundos Cai É só o Simple Mas é o Simple Olha o Simple Zayu 15x14 Vai entrando Nossa Não errou o tiro O Simple consegue aqui O não Quem consegue aqui É o bot O Zayu E o Kyojin Tinha conseguido Lá vem o Simple Vai o Shox 3x3 Vai caindo a casa do time Da Vitality Aqui acabou Aqui acabou Misuta e Zayu Mas tem o Zayu Não acabou Calma 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 2x3 O Simple Tá vivo O Zayu Também Os dois times Praticamente Completo Olha o Perfeito Vindo fazer Calculadamente Milimetricamente Vem plantar Ó Bomba no chão Aqui acabou Aqui acabou Um After Plant Valendo 1 milhão e 200 Cai Que isso Zayu Calma Calma 4 de HP A Flash É pra base Pra ele ver se tem alguém O Simple passa O Simple mata Com 4 de HP Não se ganha esse round Não se ganha esse round Zayu 1x2 Vai acabar Pode comemorar Torcedor da nave Acabou Meu amigo Continua